Essa build funciona bastante no solo kill atual e pra provar isso eu fiz uma série de escapadas seguidas. A build consiste de vínculo que permite ver a aura de todos os sobreviventes num raio de 36 metros e junto com Prove-se você pode encontrar parceiros facilmente para fazer um gerador com buff de 15% de velocidade com a perk do Dwight. Deliverance vai permitir que você escape do gancho sozinho caso você tenha salvo alguém do gancho previamente e a adrenalina vai te salvar caso você esteja lupando o killer no momento que termine o último gerador. Vamos ver quantas partidas seguidas conseguimos escapar com essa build, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Fica no gen... Ih, deu t-bag. Deu t-bag. Se cair em dois segundos de chase, já sabe, viu? Mereceu. Nada contra o t-bag, né, velho? O t-bag é só uma brincadeirazinha. A gente que fica realmente puto por causa do t-bag, não fica puto por causa do t-bag. É, ele é bobinho. Mas como a gente tá, obviamente, tentando demonstrar o que a gente faria contra um killer, independente de quão competente ele seja, é importante a gente tá, né, no nosso melhor comportamento, digamos assim. Vamos fazer esse gen aqui. Porque se a gente se acostumar a jogar muito tranquilo, né, quando chegar o momento da gente ruxar gen contra o Tannata, a gente não vai conseguir. Talvez, Matheus. Seja bem-vindo, boy. Sinta-se em casa. O cara escapou do colo do killer, velho. Esse killer realmente é muito bobinho, mano. Pula a janela aí, boy. Olha, quase que ele erra. Quase que ele erra. Sabe, Jotuzinho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu vacilei em ter dado um hit por ir pra ele, mas... O bichinho não tem nem Tannato, o bichinho... Opa, 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 opa. Ah, ele tá com poder ainda. Oh, não, 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 não. Opa. Vou dar um fake aqui. Ainda bem que ele voltou, velho. Eu joguei malíssimo ali. Oxa, tu ainda tá jogando aí? Ah, eu vou derrubar ele no buraco, pô. Vem, vem nessa direção. Vem nessa direção. E derrubar no buraco. Puta merda, velho. Nessa direção não, pô. Nessa direção é difícil de cair no buraco. Isso, vem nessa, vem nessa, vem nessa. Vem nessa direção. Isso, isso. Vem nessa direção. Ah, não, velho. Ele quer fazer muito mais de jogos. Muito mais de jogos. Cai no buraco, cai no buraco. Vamos levar ele pra cá, ó. Meu amigo. Aqui, 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 pô. Ah, eu que caí também, pô. Ah, não, velho. Não é tão bobo assim. Não é tão bobo assim. A gente tinha que tentar, pô. A gente tinha que tentar. Ele passou por tudo que era canto ali, velho. Tá ali, olha. Aí, aí, aí. Aí, ó. Perdemos tempão curando. Ele já irritou todo mundo de novo. Faz parte. Pobre Ligion. Olha, ele não tá... Eu já... Eu acho que eu ziquei. Porque eu ia dizer que ele não tá engaixando ninguém. Mas ele tava sendo chatão. Olha, o Provis sendo útil. Cara, o Provis combado com ligação é muito bom. Gosto dessa build. Matei o cara, matei o cara. Ai, meu pai. É isso. Como diria o Bully Maguire? Disse lá é problema, meu. Vem comigo, vai. Vem comigo. Cai no buraquinho. Cai no buraquinho. Cai no buraquinho. Ele caiu no buraquinho, cara. Que delícia. Ai, eu adoro quando isso acontece. Ai, eu tava a partida inteira tentando fazer ele cair no buraquinho. Oh, velho. Deixa eu salvar o cara. Não, salva aí, então. Ele tá aqui em cima. Ixi, vai cair comendo. Por que que tu não usa o teu poder, Ligião? Vamos fazer o Jain escapar, velho. Esse time aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Sabe jogar. É pra vocês, boys. Pra vocês. Ixi. Palete é desse lado? Opa, 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 opa. Tô mudando em tecas pra vocês, boys. Não é pra mim. Você tem que acreditar em mim. Eu chumbei lá o teca. Não tem palete aqui, né, meu pai? Se ele tiver no edge, vai dar uma merda. Aí, ele tem cara de que ele tem no edge, boys. Ele tem cara de no edge. É um no edge. É, 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 é. Eu digo que começa às 15, mas às vezes eu tento começar às 14. Que delícia. Time trollated. Trolei. Trolei, 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 trolei. Trolei, cara. O pior é que eu não tenho nem... O libertação eu não tenho, tem? Eu tinha que ter tirado o cara do gancho. O cara não deixou eu tirar o maluco do gancho, cara. Era brinques. Eu tenho sim, eu tenho sim. Vaza, 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 vaza. Era bait. Caso ele tivesse na live. Ai, 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 ai. Tanka, tanka, tanka. Ah, malandro, irmão. Vai de novo. Morreu. O cara morreu pra deixar de ser bocó. Vocês viram? Vai lá, vai lá. Ah, rapaz. Tem que tankar. Putz, o cara tankou. A gente tem que tankar agora. Não vai trazer pra cá. Tá de saca. Por favor, Gabriel. Seja bem-vindo, meu linda. Vai escapar, vai escapar. Pinto tech. Foda-se. É o fakers. É o quê, bicho? Eu escutei a tua faquinha fazendo. Significa que tu errou. E aí depois tu acertou, velho. Vai a chance. Vai a chance, bicho. Aí não vai. Não tem como. Não tem como. Fake you, Pai Fitz. Pai dentro. Ixi. Esse set de janelas aqui é bonito. Gostei, gostei, gostei. Cai aqui embaixo. Ninguém nunca vai suspeitar. E aí eu lembro que essa ideia é pra lá. Por trás de tudo isso, eu sou um killer. O Mickey. A Claudete Mickey ficou aqui. Jogada stealthzera. O clave da Claudete. Estiloso, estiloso. Qual a reflexão do dia? Entre jogar solo e acertar o seu mindinho na beira da mesa. Ficou de acertar o mindinho na beira da mesa, velho. Oxi. Ô, Claudete Mickey. Acorda pra vida, pô. Ixi, a Claudete Mickey. Meu Deus do céu. Durou dois segundos de chase a Claudete Mickey. Jogar solo, boy. Jogar solo. Ai, que bosta. Não aceito fazer gem, velho. Meu Deus do céu. A partir daqui, a gente vai ter que... Caralho. O que esse time tá fazendo, cara? Meu Deus do céu. A biglobais. Globais. Glow. Glow. Glow, glow, glow. Biglobais. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Ai, meu pai. Ou fake. Blink. Errou. Fake. Ok. Vou pegar a distância. Não tem nada aqui. Tenho o que fazer, velho. Meu Deus do rando. Ah, me fodi. É porque eu dei fake, fake, fake. E aí eu pensei. Ela não vai esperar o fake. Ainda bem que eu atravessei aquele rando ali. Eu ia ficar muito chateado se ele me desse body block. Agora que eu só jogo solo. Não tenho amiguinhos pra jogar. Tururu. Cara, vai ser difícil escapar mais de uma seguida solo, velho. Eles tão trolando demais. Pô, quando eu vi que o cara tava tentando farmar na frente do killer com três caras vivos, esse cara aqui, ó. Mano, já sei que é... Eu sei que deu merda, tá ligado? Foda-se, cara. Foda-se. A cara dela parada ali, não entendeu nada. Meti o Kobe ali, mano. Quero que se foda, né? Real, 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 real. Quero que se foda aqui. Vê por perto, velho. Jogo bem aqui, jogo bem. Só que como ela é lenta... Eu vou dar a volta na check. Não pensei que ela ia fazer isso, não. Prendi ela na check. Eu vou meter o pé daqui. Difícil, difícil. Começou a jogar bem ela. Ixi, que maria. O cara não tirou o maluco do gancho. Ele vai esperar que eu vá pra lá. Vou correr pra cá. Ficou não aberto? É porque ele pensou que eu ia atravessar a porta e na porta você fica... ...preso. Well played, well played. Meti o W, meti o W. O play de cara. Experiente, experiente. Se mata... Oxi! Por que ela tá gemendo aí? Valdete. Meti o W, meti o W. Ixi, maria. Vamos ver quanto ela respeita essa pallet. Tomei, tomei, tomei. Tomei nada. Não devia ter guardado, não. Metei o W. Tem uma pallet aqui. Quase safe. Poxa. Tentei o máximo possível. Só falta dois geradelas. Tava tudo por aí. Uma coisa que eu posso fazer aqui, velho. O ponche aí, cara. Ó, mas é isso que vocês têm que fazer se tiver um cara só. Por mais que ele tenha trollado a partida, isso ou aquilo, você acha que ele tá trolando? Vai gem, tá ligado? Se por algum milagre ele for o Sanhi e tava brincando no começo do jogo, ele vai lupar o resto do jogo. Você termina o gem, os dois escapam. Pelo menos um dos dois escapam, tá ligado? Dama de ferro. Ainda bem que ela não me viu. Se a hatch tiver lá onde eu sair... Fodeu com o palhaço. Vamos atrás da hatch. Tá ali em cima, será? É aquilo? É aquilo? É a hatch! É a hatch aqui! É a hatch? É a hatch, porra! Fala dele, velho. O streak tá vivo, boys and girls. Vamos embora, que ela não merece te bag, não. Ela jogou nice. Tá merda. Tem bonde é bom, porque eu não levo pros caras. Vocês tão vendo que os handletons tão simplesmente correndo na direção do killer, velho? Oxi, tu tá tentando me dar hipó, velho? Caralho! Diferencia... Não acredito que eu pisei na meleca. Onde é que tava essa meleca? Onde era que tava essa meleca, pô? Eu vou te dizer que eu não esperava que ele fosse vindo por ali. Eu não esperava que ele fosse vindo... Puta que pariu. Os dois ali, mano. Os dois ali é foda. Vou dar o W. Dá o W aqui. Leva ele pra uma região onde eles não tão fazendo gente. Acabou. Fio. Ai, ai, ai. Não vai? Tá bom. Pensei que eu ia voltar. Porque eu voltei muitas vezes. Opa. Ah, ah, ah. Ai. Você vai ficar fazendo isso. Tá bom. Ok? Também sei da mãe de game. Tá que pariu. Ai, vacilei. Bota pro jeito que os caras tão fazendo. Vacilei, vacilei, vacilei. Metei o W. E o W. Me desculpa ter trazido pra cá, mano. Ah, mano. Você tá fazendo aqui. Esse aqui foi de foder. Real played, real played, real played. Se mata no G-shape, pô. Se mata no G-shape, pô. Se mata no G-shape, pô. Ele pensou que era o outro. Ele pensou que era a outra... A outra seringa. Acho que ele errou a seringa, boys. Mind jogos, mind jogos. Mind jogos, boys. Mind jogos, mind jogos. Se mata aí, pô. Se mata aí, pô. Isso, 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 isso. Só segurar o W. Só segurar o W. Só segurei o W, pô. Vai tá aqui, ó. Vai spawnar aqui no meu pé. Não spawnou no meu pé, velho. Acabou pra nós, acabou pra nós. Acabou pra nós. Tô no G-shape, o meu zóvo, velho. O cara matou o nosso escape streak. A gente tentou, velho. Foi uma nice track. Foi uma nice track. Seja bem-vindo, meu leandro. Fiquei triste. O Flyer parou de fazer vídeo de DBD, mas eu conheci você. Ah, cara. O Flyer literalmente voltou a fazer conteúdo de DBD. O Flyer voltou, pô. Ele teve live hoje. Não, não. Não, 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 não. A gente já achou o nosso JF aqui do nosso lado esquerdo. Ih, estilosíssimo, viu? Estilosíssimo. Oxi. Oxi. Escape streak. Streak vai morrer. Caralho, ela jogou muito. Acabou. Acabou. Não tem como. Não tem como. Não tem como. GG, GG. Ai, safado. Olha, ó. Consegui desviar de um blink dela. Espero não levar para os caras. Vou tomar um hit e vazar, velho. Hum. Comeu um hit e vazei. Comeu um hit e vazei. Ah! Avete! Caralho, o melhor tech. O melhor tech. Que eu já vi. Melhor tech que eu já vi. O tech da seringa falsa. Inventamos. Inventamos. Não. Pyfits tech 2. Pyfits tech 2. Funcionou duas vezes, já. Já funcionou duas vezes. A gente finge que a gente tem o... A seringa é mal estática. E o cara sai da gente, pô. O cara espera. Nem fodendo. Aí sim, pô. Novo tech, novo tech. 1080 super? Pode. Terminou esse gen aqui? Vamos mandar... Vamos mandar ela de base, olha. Vamos terminar esse gen aqui. Vamos mandar ela... Não, 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 não. Puta merda, matou um cara. Matou dois, cara. Olha, olha. Vamos abrir um pouquinho. Aí a gente sai, ó. Tá lá com o cara, né? Será que ela chega aqui, porra? Acho que é mais safe a gente ir pro outro, mano. Acho que é mais safe a gente ir pro outro. Caguei, velho. Caguei, caguei. Tô cagado demais aqui, velho. Onde é que tá o outro, porra? Se ela tiver no head, ela quebra minhas pernas. Mas acho que eu não tenho, não. Acertou o cara, acertou. A hatch. Tô escutando a hatch. Eu tô surdo? Tá aqui a hatch, porra. GG. GG. Pois é, boys. Eu não pensei que a seringa ia ajudar tanto assim como ela ajudou no começo do streak. Mas, infelizmente, um trepe comeu a nossa mente e nos matou com sete escapadas seguidas. Quer que eu faça outro vídeo no estilo desse? Aproveita que estou ao vivo a partir das 15 horas, segunda, quarta e sexta. O link vai estar na descrição. Não esqueça dos seus vegetais e nem da sua água, que eu vejo vocês no próximo vídeo.